Ainda há-te explicar a quem gosta de ti Onde queres-te chegar ao agir sempre assim Em todas as frentes cerdes logo perder E num mar de sonhos não tens um para perder E se desistes desses conceitos mimados Esconder-se neles nunca deu os resultados Tu és pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Sei lá bem mais o que és Pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Acabe-se aos pés Tu és pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Sei lá bem mais o que és Pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Cabeça aos pés Levanta a cabeça e dá valor a ti Mal não te pareça, não deves ser assim Conselho, amigo, nunca olhes para trás Lembra que destino só para a frente se faz E se desistes desses conceitos mimados Esconder-se neles nunca deu bons resultados Tu és pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Sei lá bem mais o que és Pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Cabeça aos pés Tu és pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Sei lá bem mais o que és Pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Cabeça aos pés Vê se desistes, desses conceitos mimados Esconder-se neles nunca deu bons resultados Tu és pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Sei lá bem mais o que és Pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso A cabeça aos pés Tu és pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso Sei lá bem mais o que és Pessimista, nervoso, egoísta, orgulhoso, teimoso A cabeça aos pés